Olá, bunnies! Hoje venho trazer-vos o primeiro de três vídeos de Natal, são os sociais de Natal, tutoriais de maquiagem, baseados no conto de Natal do Charles Dickens, Charles Dickens, eu ia dizer Dickinson, e me envergonharam para sempre, do Charles Dickens. Conto de Natal é só, provavelmente, a minha história preferida de Natal, também é das mais reconhecidas. Se vocês não sabem qual é a história, onde é que vocês estiveram durante estes anos todos, no Natal, o conto de Natal, basicamente, é aquele conto dos três fantais, mas um de passado, um de presente e um futuro, e um de futuro que visitam o velhinho, avarento e mau. E eu adoro, vocês têm que ver, eu gosto muito da animação que saiu com o Jim Carrey, é muito boa, por acaso, é muito engraçada. E, portanto, vejam-se no vídeo. Eu também decidi que, para este ano, para celebrar o Natal, eu ia fazer uma versão de cada um dos fantasmas, mas uma versão de maquiagem usável, não daquelas maquiagens malucas que eu costumo fazer para o Halloween, mas uma versão de maquiagem usável, ou seja, basicamente o que é? Uma maquiagem inspirada naquele fantasma. Portanto, este look que eu tenho hoje é inspirado no fantasma do Natal passado. Ele é um fantasma que é apresentado como sendo, assim, um menininho, ou tipo um anjinho, um loeiro, sempre vestido de branco, ou uma vela, sempre com velas, com coisas desse género, muita luz, muita serenidade, muito branco, dourado também. E, então, inspire-me nele para este look, ok? Ele é um look que tem algum dourado, como podem ver, e é bastante suado em termos de sombras, porque eu não queria, não queria carregar muito na sombra, apesar de eu depois ter feito em baixo o risco, porque eu achei que ficava melhor, mas, basicamente, tudo muito suado, no rosto, muito, muito iluminador, tudo muito iluminado, para dar aquele ar mesmo resplandecente, e que é o que eu associo a esse fantasma, não é? E, portanto, este é o meu look usável, é um look que pode ser perfeitamente usado no dia-a-dia, ou para jantares de Natal, ou para festas, e, se vocês não souberem muito bem como fazer esse look, ou não tiverem os materiais, e forem daqui da zona do Porto, podem sempre comunicar comigo, e vir aqui ao da Banibu do África, exatamente onde eu estou hoje, fazer a vossa maquiagem, podem marcar já para jantares, para ano novo, para Natal, quando vocês quiserem. Estão disponíveis todos os dias, a todas as horas, portanto, é só marcarem. Claro que, depois, se houver marcações, não vão estar disponíveis nesses dias, a essas horas. Mas, vocês perceberam, certo? Portanto, se vocês quiserem saber como consegui fazer este look, continuem a assistir ao vídeo, e espero que vocês gostem de um beijinho grande. Para começar este look, eu apliquei um primer iluminador, para dar-me já um pouco de luz ao rosto, e apliquei por todo o rosto, e também pelo pescoço. De seguida, apliquei a minha base preferida por todo o rosto, não esquecendo a zona do pescoço, e também dos olhos e olheiras, para ficar com o rosto muito, muito perfeitinho. De seguida, apliquei um correto de olheiras, na zona das olheiras, e também em alguns papos que tenho no rosto. Depois, para começar os olhos, começo por um primer de sombra, de seguida, com o eyeliner líquido preto, desenhei um eyeliner normal, depois com um olhe de gato fininho, apontar para cima, o máximo que conseguirem. Depois, com uma sombra dourada, e a começar na ponta do eyeliner, fui delineando o côncavo, e um pouco acima do mesmo. Com uma sombra cinzenta e clara, comecei a delinear ainda mais o côncavo, para defini-lo, e também tentei expandir um pouco para o canto, acompanhando o olho de gato, feito com o eyeliner. Com uma sombra brilhante, apliquei mesmo no centro da pálpebra, para iluminar. Misturando a Mixing Solution, com uma sombra dourada, e um pincel pequenino, vou pintar o canto interno do olho, tanto em cima como em baixo, fazendo o género de um triângulo, e depois esfumando um pouco, para não ficar muito carregado. Depois, com o Mixing Solution, tornei uma sombra dourada líquida, e comecei a delinear, a fazer o duplo delineado, por todo o delineado preto, que tinha feito anteriormente. Eu já vos expliquei como fazer este tipo de delineado, num vídeo anterior, se quiserem, eu deixo o link por debaixo, para vocês poderem ir conferir, com mais por menor. Com um eyeliner preto, pintei a linha d'água inferior, e também a superior. Este ponto é opcional, porque eu sei que faz impressão a algumas pessoas. Com a mesma sombra cinzenta de abocado, vou esfumar o lápis preto em baixo, e vou alongar um pouco mais, o delineado na linha d'água, mesmo até o fim. E agora, é hora de aplicar rímel, muito, muito rímel, para tornar as pestanas bem espessas. Com um bronzer mais clarinho, fiz os contornos normais do posto. E depois usei um blush rosa, também clarinho, para manter aquele ar muito fresco e feminino. E agora, é a hora do produto estrela deste look, que é o iluminador, e vou aplicar em vários pontos, por cima do blush, na testa, na cana, no nariz, no lábio e no queixo. Para finalizar, usei um batão rosa claro, também, para complementar este look, sem carregar muito nos lábios. E pronto, bunnies, este é o look final, eu acrescentei só a minha coroa de flores, dourada. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever as redes sociais, e vemos no próximo vídeo. Um beijinho, muito grande. Tchau.